No episódio passado a gente conheceu o Centro de Treinamentos do Vasco, a gente também conheceu o tipo de treino que foi feito pelo Tales Mágico. Ele, teoricamente, não foi muito bom, mas ele pode melhorar aí nos próximos treinos, inclusive os novos jogadores que vão realizar os seus treinos específicos aí. Uma coisa que aconteceu foi que a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, infelizmente. Mas hoje eu tenho novidades pra vocês e a gente vai conhecer tudo nesse episódio. Então bora pra cima, começa logo isso aqui. Fala, igreja grasmado, tudo bem que fala? Bizamos aqui em mais um vídeo de Free Evolution Soccer 2021 com a nossa série aqui de Master League com o time do Vasco. Esse aqui que deve ser o quarto episódio. Eu tenho algumas coisas pra falar importantes pra vocês bem nesse início, porque algumas coisas mudaram aqui e a gente vai entender neste momento. Bom, mas antes de começar esse episódio, queria pedir a colaboração de vocês aí. Vocês estão ligados, né, velho? Já sabe, se inscreve no canal. Não esquece também de compartilhar. Você tem um amigo Vascaíno, um amigo que torce, um amigo que curte o PES, o Pro Evolution, o Master League. Compartilha com ele. Não esquece de dar essa moral pra gente. Minhas redes de sucesso estão sempre na descrição. Fideliza no like. Valeu, agrosada, que tá deixando uma quantidade absurda de likes aí. Vamos sempre tentar passar em todos os episódios do Vasco de 5 mil likes. Assim a gente continua motivado a trazer mais episódios nessa edição top pra vocês. Antes de mais nada, muitos comentários. Muitos comentários no último vídeo. Eu não respondo os comentários, mas eu tenho lido todos os comentários do coração. E eu coloco esses comentários, anoto aqui, faço as minhas notações pra gente trazer aqui na Master, entendeu? Um ou outro comentário a gente responde, porque tem muitos comentários. São sempre 500, 600 comentários por vídeo, fora os outros vídeos que tem no canal. Então é muita coisa. Mas eu leio todos os comentários de todo vídeo que sai. Eu leio os comentários, dá pra ter um dia ali pra gente entender e entrar na ideia com vocês aqui pra essa série. O que aconteceu? Vocês sabem que a BM Pass é quem faz o patch aqui pro canal e faz o patch pra todo mundo aí, né? Eu recebi a versão 2.0 atualizada, já com os possíveis times que vão cair pra série B. E também já com os novos jogadores, as novas passes, as novas contratações, novos jogadores que foram adicionados. E algumas coisas que foram corrigidas, novos uniformes, enfim, tudo. Então eu tive que recomeçar a Master League porque tava no começo, ok? Então a gente... O que aconteceu? Basicamente não aconteceu nada. A gente jogou alguns jogos do Brasileiro, perdemos a Copa do Brasil. Então eu vou perder a Copa do Brasil aqui de propósito pra simular igual a gente tava jogando lá, né? Só que a gente até tá na janela. Então eu posso fazer as contratações que a gente não conseguiu fazer lá nesse momento, entendeu? Como vai ser basicamente a mesma coisa, a gente também ia contratar os jogadores, só que eles iam chegar no meio do ano. A gente vai contratar eles aqui agora, nessa janela, certo? E eu vou perder os jogos da Copa do Brasil e os dois primeiros jogos ali do Brasileiro. A gente vai começar a jogar como se fosse normal, entendeu? Como se fosse daqui mesmo, tão bem no comecinho. Mas aí vai ficar tudo certo. Tem jogadores adicionados, tem faça adicionada, tem jogadores nas transferências. Então tá muito perfeito. E eu vou mostrar pra vocês então como ficou a Série B. Vamos lá ver? Bom, não mudou muita coisa, dá uma olhada. Tem o Vasco, Operário, Náutico, Goiás, Curitiba, Londrina, Remo. Ó, esses são os times que já basicamente o quê? Já estão vindo da Série C para a Série B. Então basicamente eles já estão confirmados nesse ano aqui. Então foi isso que a gente acabou fazendo. E basicamente os times da Série B que também já teriam que cair nesse ano, já foram jogados pra C. Então teve esse lance aí de já deixar atualizado 100%, né? Bomba Pet 100% atualizado. Aí o Vitória, Sampaio Corrêa, Série B, Vila Nova, Confiança, Juventude, Cruzeiro, Havaí, Ponte Preta, Botafogo, Guarani, o Brusque e o Brasil de Pelotas. Então isso aí, a Série B atualizadinha então. E com o Vasco aqui também na Série B, ok? Então vamos pra uma coisa que eu vou falar pra vocês agora, hein? É segredo, segredo. Bom, mas a gente falar sobre esse segredo aí é o seguinte. A gente tem aqui os jogadores do Vasco que basicamente são os mesmos, tá? Tem alguns jogadores aqui que foram transferidos, obviamente, né? Agora ficou 100% aqui. Mas jogadores que estão aqui, os mesmos, tá? Óbvio que tem alguns jogadores que, como por exemplo o Thales Mágico, perdeu a evolução porque a gente voltou, mas ele vai evoluir novamente. E aqui tem os outros jogadores. Agora tem algumas coisas que é interessante. Ó, tem alguns jogadores que tem valor de mercado aqui muito legal, cara. Olha só esse Riquelme. Riquelme, 20 milhões de valor de mercado. Ele tem mais valor do que o Thales. Do que o Thales. Ele tem 19 anos e é um jogador que ganhou face aqui e tudo. A gente vai utilizar ele na lateral esquerda, mesmo ele com esse over aí. Eu quero apostar muito nesse moleque. Eu acho que ele vai dar bons frutos aí no futuro. Outros jogadores que a gente tem aqui também, que tem um valor muito bom. Vamos olhar aqui, ó. Caio Lopes. 13 milhões o valor de mercado. Olha o Juninho. 30 e fucking 4 milhões, mano. O cara vale isso e ele tem apenas 19 anos, mano. Muito interessante isso. Muito interessante. Então ele vai ser o jogador titular aqui do Vasco também. E o Caio Lopes também. Eu pretendo usar muito essa molecada porque eles vão evoluir demais. É um time de molecada, um time jovial da base. Então a gente vai aproveitar bastante esse lance. Depois, o jogador mais caro que a gente tem é o Thales Mágico, com 19 milhões. O resto dos jogadores estão tudo no valor ok, um valor mais baixo. E tem o Cano, obviamente, que tem 11 milhões aí. Que vale 11 milhões, mas ele já é um jogador mais velho. Então a tendência é o valor cair. Bom, as propostas enviadas, então, foram para Alexandre Pato. A galera falou que eu tinha mandado errado. Que eu mandei 3 anos e o Pato só aceita 2. Então eu remandei aí. E dessa vez ele aceitou. Eu baixei o salário para 3,8 milhões. E ele acabou aceitando. Então eu não sei se é viável trazer o Pato agora. Eu, sinceramente, não queria. Não queria. Ele está livre, mas eu não queria trazer o Pato agora. Eu acho que está muito bom com o Cano. E tem que dar chances para o Caio Magno. Certo? Se trouxer o Pato, o Caio Magno vai ficar mais difícil dele jogar. E aí eu acho que ele perde espaço no time. Então, para mim, é Cano e Caio Magno. Então eu não queria trazer o Pato, não. Não é uma preferência minha. O Martin Benítez, ele está emprestado. E eu mandei proposta para o Tadeu, para o Tiep e para o Ivan. Os 3 aceitaram, certo? O Tadeu tem 28. O Tiep tem 22. E o Ivan tem 23. Outra coisa importante. A galera falou sobre o Deivinho. Lindo o Deivinho. Olha a cara dele, velho. É, Deivinho, hein? Mas é o seguinte, cara. O David... O David, ó. O Daverson está lá no Alavés. Eu não sei se ele vai voltar para cá para o Vasco, não, cara. E ele tem 75,29. Não me agrada muito. Futuramente não agrada muito. Então eu deixei meio de canto. Outra galera falou muito. O Claudinho, que está jogando muito aí no Red Bull. E olha só que engraçado, cara. O Claudinho, ele tem um valor bem baixo. Tem um salário ali que é o topo, que a gente vai pagar 4 milhões. Mas é um jogador que para a gente ficar de olho no Claudinho aí. Obviamente, para um futuro próximo. Também tem o Dedé, que a galera, obviamente, jogou muito tempo no Vasco, galera. Que é o Dedé. Mas o Dedé, ele tem um valor um pouco... Assim, dá para trazer? Dá. Mas eu não sei o quanto é útil trazer o Dedé na idade que ele está. Então vocês querem o Dedé? Coloca aí nos comentários se vocês querem o Dedé novamente no Vasco. Agora, uma parte importante. A galera pediu o Jean. Falou que o Jean seria muito interessante. O Jean vir aqui. Se não me engano, ele era do Bahia. Depois ele foi para o São Paulo. Aí teve o problema lá de... O negócio da mulher lá dele, que ele saiu espancando, não sei quem lá. E aí saiu do São Paulo e foi para o Goianiense. Só que eu não consigo fazer a contratação dele, porque parece que ele renovou. Então, não vai ser dessa vez que a gente vai conseguir. Eu não consigo mandar proposta. Eu coloquei ele só aqui nos olheiros. Aí não vai vir. E aí já. Não vem, né? Não dá. Não quer? E aí tem os goleiros. Tem o Cleiton, tem o Thiep, o Ivan e o Hugo Souza. Obviamente o Hugo Souza é difícil, né, mano? O cara está fazendo sucesso agora no Flamengo. Então, assim, não faz sentido, né? Então eu mandei proposta para o Ivan. Para o Cleiton, não. Não cheguei a mandar para o Cleiton, mas eu mandei para o Thiep e para o Tadeu. Então a gente vai ter que decidir entre esses três goleiros. Desses três, o que eu mais curti foi o Ivan. Ele é um jogador um pouco mais evoluído na parte de goleiro. E é um goleiro mais alto, certo? Uma coisa que os três que eu gosto bastante é o fato de eles serem ofensivos. Goleiro ofensivo, goleiro ofensivo e goleiro ofensivo no Tadeu também. Então entre esses três aqui, eu acho que a gente pode escolher... E aí? Quem que vamos escolher, hein? Difícil, né, cara? Difícil. Bom, eu tomei uma decisão aqui. Vamos lá, então. Vou mostrar rapidão porque é decisão para a gente já pular os jogos aqui e já começar. Tipo, vantagens, 22 anos, ok? Então ele é mais jovem. Outra vantagem do Tipo, um valor menor, 4 milhões e 2,9 centos de salário. Então já tem essa vantagem. O Ivan custa 10, ou seja, mais do que o dobro. Tem uma vez e meia mais o salário ainda dele. Sem contar os bônus ali que são mais altos da cláusula, né? Só que o valor do Ivan é maior. Como eu não penso em vender, então não importa muito. E o Ivan tem 23, certo? E 1,92. Então o que eu pensei? Em trazer o Tiepo, certo? Eu acho que o Tiepo seria o goleiro ideal pelo valor. Pelo que eu saia da Chape. Então seria interessante trazer esse goleiro. É um goleiro que eu quis trazer faz muito tempo nas Master Liga. Mas infelizmente a gente não conseguia, né, trazer esse goleiro. Porque depois jogava... A gente trouxe o Muralha no Fortaleza. E depois, enfim, daquele negócio que aconteceu, né? Bom, então eu acho que eu vou trazer o Tiepo, hein, cara? Eu vou trazer ele. Eu quero ver se esse goleiro vai ser bom. É um goleiro da Chape que agarra muito bem. É um moleque muito jovem. E eu acho que vai ser uma promessa no futuro. Se ele não for bem, a gente pode tentar trazer o Ivan depois. Ou até o Jean. A galera falou que o Jean bate faltas. Seria legal colocar um goleiro pra bater faltas. Mas aí tem que desenvolver muito tempo, né, mano? Demora bastante. Não é tão fácil assim como na vida real. Enfim, então eu vou escolher dessa vez o Tiepo. Espero que vocês apoiem essa escolha aí do Juninho Pernambucano. E pro Vasco hoje seria o melhor. Menor salário, menor idade, o Overbon, menor valor de transferência. Tem que poupar dinheiro. Então vamos de Tiepo, então, aceitar o nosso primeiro goleiro. Não é possível finalizar porque ele estourou o nosso orçamento de salário anual. Incrível, cara. Incrível. Não vai dar mais. Todo dia tem uma merda. Bom, vamos lá as decisões então, hein, cara? Esse episódio é decisão. Ó, Leandro Castan. O que acontece? Leandro Castan tem 34 anos, velho. 34 anos, ele tem 65 de aceleração e 70 de velocidade e 73 de resistência. Cara, não dá. Não dá mais pra manter o Leandro Castan aqui. Só vai cair e perder valor. E, ah, mas o Leandro Castan é um zagueiro mais espelho aí do Vasco. Tá, o Vasco tá lá quase caindo pra Série B na vida real. Não adianta nada ficar com esses caras, velho. Então, mandaram a proposta. Ele vai liberar 3 milhões de salário. Vai ser importante pra gente desafogar a folha de pagamento e conseguir trazer novos jogadores aí que no futuro vão prosperar. Então, 4 milhões ali. Vicel Colby mandou proposta. Leandro Castan, 34 anos. Ó, não vai dar, cara. Se tu fosse ainda melhorzinho. Mas não vai dar. Vamos liberar, então. Vendemos o Leandro Castan, ganhamos 4 milhões e liberamos um pouco de salário. Vamos ver se com esse salário é possível trazer o nosso goleirão aqui, o Tiepo. Goleiro da Chapecoense. Vamos lá? Agora, agora sim. Primeira contratação do Vasco nessa temporada. O goleiro. É um time bom, começa pelo gol, né? Hoje em dia, a bola dá gol, os caras, todo mundo fala que é culpa do goleiro. Mas a gente vem trabalhando aí, estamos trabalhando forte sempre, não só eu, como todos os goleiros, pra não acontecer erros. Eu tô trabalhando forte aqui, tô trabalhando sempre firme, sempre focado. Brasileirão, é, todo mundo sabe que é difícil, né, cara? É a melhor equipe do Brasil, mas, se Deus quiser, vamos batalhar firme, forte. E aí? O que vocês acharam ali, ó? O que vocês acharam? O Tiepo, então, definitivamente chegou ao Vasco da Gama. Se vocês olharem a face da vida real do Tiepo, ela é muito diferente dessa face que tá aqui genérica, né? Os caras estão procurando algumas fotos aí pra fazer essa face pra mim aí. Porque ele vai ser o principal goleiro aqui dessa temporada, tá? Então, a gente contratou o Tiepo, é um goleiro bem famoso já, da Chapecoense, que tá bastante tempo. A galera sempre pede nas Master Liga. Então, vamos dar uma chance pra ele. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Ele é muito jovem e que ele aproveite o momento aqui no Vasco com o Vanderlei e com toda a equipe do Vasco, né? Vamos que vamos. Bom, como a revolução é jogar com a garotada e, obviamente, mesclar a experiência, eu já mandei ele de titular, velho. Porque ele veio pra ser o cara do Vasco no gol. Então, ali, você vê a carinha dele, jovem, parece que tem 15 anos, né? Então, tá ali o Tiepo e o Fernando Miguel vai jogar bastante também. Os dois vão jogar bastante. Eu quero deixar o Fernando Miguel jogando bastante. Enfim, então, tá os dois goleiros aí. Mas, pra mim, o Tiepo já veio pra ser titular. Aproveitar. Quanto mais jovem o cara for, mais ele vai evoluir. Vamos lá, então, grisada. Vou fazer o primeiro jogo aqui nesse episódio. É o seguinte. Eu simulei a primeira partida. A gente perdeu. Simulei a segunda partida. A gente empatou. Então, o Vasco tá ali na 16ª posição com um ponto. Então, a gente vai começar a partir de agora, então. Direto, obviamente, sem simular. E vamos que vamos. Eu tentei deixar o mais próximo possível do que tava antes. Agora não vai precisar reiniciar nem nada. Então, vamos que vamos lá. Dia de jogo. Chegou o momento. Bom, agora, antes de começar o jogo, eu queria que vocês colocassem nos comentários. Agora, dessa vez, zagueiro, tá? Então, coloquem os zagueiros que vocês acham necessário pra gente trazer aqui pra equipe do Vasco. E se é necessário, certo? Eu acho que lateral tá bacana. Lateral esquerdo, lateral direito. Apesar da galera falar que o Pikachu joga de ponta lá na frente, eu preferi deixar ele mais atrás. Porque ele é muito bom. Então, ele cobre toda a direita aí. Mas ele tá jogando como lateral direito. Então, preciso de zagueiros aí. Ou vocês acham que os zagueiros do Vasco dão conta? Eu acho que a galera tá boa aqui na zaga, né? E o que vocês acharam também da contratação do Tiepo aí da Chapecoense? Um goleiro excelentíssimo. E vamos ver se ele vai render aqui no Vasco, né? Bom, vamos lá então. Vamos arrumar o time. Ó, o Ricardo Graça não tá bem, né? A gente tá com o Erle aqui, que é mais velho. O Erle vai ser vendido também, igual da outra vez, tá? A gente recebeu proposta por ele já. Mas tá faltando alguns zagueiros aqui, ó. Tá vendo? Tem esse Miranda aqui, que é um moleque jovem. Que tem 20 anos. Pode ser que a gente aproveite ele. Ou trazer um zagueiro melhor depois. O Ricardo Graça tá aí. Tá pra baixo. Ó, eu vou jogar com esse Ulisses aqui também, ó. Então, tem um jogador muito jovem aqui. 20, 21. O Pikachu não tá bem. A gente vai então com o Léo Matos. O Léo Matos, que é o substituto direto aqui. Bom, então é isso. Esse time que vai enfrentar, então, o Leás. A gente começar aqui. Bora pra cima aí dos caras. Ah, um recadinho importante, tá? Falando sobre os patrocínios. Já fechamos alguns patrocínios aqui. Serão apresentados na próxima temporada. Esses patrocínios vão entrar nas camisas. E vai ser bem interessante. De empresas reais aí e tal. Então, se você tem uma empresa, alguma coisa. Entra em contato com o direct lá, certo? Se quiser patrocinar. Pra gente trocar uma ideia. Pra você saber como que vai funcionar isso aí. Beleza? Vamos pro jogo. Pra você ligado na Globo. Estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário. Bora, hein? Bora. Vocês viram mirando ali? A estreia dele, hein? A estreia dele. Cara, qual a camisa que a gente deixa pro Tiempo? O que vocês acham? Eu não sei o número que ele tá usando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ele tá usando o número... Como é que... Ah, 16. Ele tá com a camisa 16. Não sei. Acho que é melhor dar uma camisa melhor pra ele, hein? Qual que vocês acham que seria ideal? Camisa 1? Camisa 12? 22? Alguma coisa? Vamos decidir aí. Aí, Benítez. Pro Riquelme. Vamos ver se esse moleque é bom, hein? Dá a chance pra ele. Benítez. Já foi a falta, Benítez. Cadê a falta, seu juiz? Olha o domínio do Gabriel Peck. Caraca. Mas já foi falta ali, hein? O juizão deu vantagem, mas é uma vantagem meio bizarra, mano. Vamos, Tales. Tales Cano. Olha, ele jogando com o Tadeu, hein? Um goleiro que tava cotado pra vir pra cá, mas dessa vez veio o Tiepo, hein? Quem sabe no futuro próximo, se o Fernando Miguel se aposentar, quem sabe não veio o Tadeu. É difícil ter dois goleiros jovens no time assim, né, mano? É muita briga, né? Mas vamos ver. Nunca se sabe o futuro aí, né? Vamos ver. Lindo, passa embaixo. Bora, Juninho. Bora, Juninho. Bora, Juninho. Olha a velocidade, o cruzamento, Tales Mágicos! Caraca, olha esse Juninho, mano! Caramba, o moleque é bom, velho! Carregou no cruzamento, eu não sei como é na vida real, mas aqui ele tá com o valor de mercado absurdamente alto, velho. Tales Mágico ali representando. Não conseguiu direcionar muito bem, mas foi um bom ataque. Olha o contra-ataque, o cara lá em cima sozinho, Gustavo Blanco pra fora! No contra-ataque do Goiás, que parecia mortal, mas eu gostei de uma coisa, perceba o movimento do Tiepo. Ó, foi firme na bola ali, tava lá, hein, mano? Já curti o salto do goleiro aí, tem que dar uma camisa melhor pra ele, pra ele representar melhor, mano. Camisa 1 ali, não sei se o Fernando Miguel tem a 1, mas se não tiver, vai pra ele. Boa, Miranda, boa, Miranda! Boa, Miranda! Olha o Cano passando em cima! Gabriel Peck também! Gabriel Peck, no Gabriel Peck! Dominou! Vamos, moleque! Vamos! Uh! Gabriel Peck é o nome dele! Luxemburgo! Ah, loucura! É isso aí! Esse é o projeto! Esse é o projeto! Faz a bola esticada! Bola sobrando! Boa! O Ulisse chega! Isso! Chega achando! Vamos, mágico! Vamos, tá, Ulisse! Ó, 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 caiu o Magno! Puta merda, cara! Aí tá explicado porque isso é reserva! Vamos, acerta um passe, cara! Vamos! Tá vendo o cara? Real a primeira vez na bola! Vamos, Gabriel Peck na frente! Gabriel! Bola passando! Vamos, velho! Ó, Carlinhos! O cara acabou de entrar! O passe de Gabriel Peck na frente! Carlinhos é o nome dele! Vamos, velho! É disso que tamo falando! Toca essa musiquinha do Vasco maravilhosa! O tapa dele ali, sem chances pro Tadeu! Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos! Vamos, velho! Tira a bola! Toque de cabeça, velho! 1x0 em cima do Goiás! Beleza! Vencemos o Goiás aí, então! Então se assemelhou basicamente lá, né? A gente é perdido, empatado e vencido! Então foi o que a gente conseguiu aqui, Carlinhos! Grande jogo, casa! Grande jogo, realmente! É isso aí! É isso aí! É isso aí, cara! Bom, então, com essa vitória... Aí a gente teve uma vitória também do Guarani sobre o Londrina! O Botafogo 4x0 no Remo! O Cruzeiro 2x0 e a Ponte Preta 2x0! Então os resultados mais... Que saltaram mais ali, né? Bom, a única coisa que dessa vez o Cruzeiro não está caindo pra Série C! Que também não tem! Mas tá ali em cima o Cruzeiro! Melhorou um pouco o Cruzeiro, né? E a gente tá ali com o Vasco na 13ª posição! Por enquanto, uma vitória, um empate e uma derrota! Então tá bom, né? Tá bom! A gente começou agora, vamos que vamos! Bom, olha o que a mídia tá falando! Recepção calorosa a Tiepo! Com uma defesa dessa, o cara já começou a ganhar destaque! Ó, o Thales Mágico tá evoluindo como da outra vez! Ganhando potencial! Então ele vai chegar aos 75, 76 de over já! Surge um novo talento, Tiepo! Que legal! As manchetes já falando sobre isso! O cara veio, já conquistou a posição dele, muito bacana! Mas eu vou ficar trocando ele bastante aí com o Fernando Miguel, que eu curto muito também, né? Então os dois goleiros aí vão seguir frente aí! O Fernando eu não vendo! Não vendo o Fernando Miguel, só se ele se aposentar! E o Tiepo é o goleiro que a gente vai apostar aí pro futuro! Bom, então é isso, grisada! Contra, temos o primeiro goleiro nos próximos episódios! Vai ser uma carreata de jogos, carreata de treinos, certo? Até a gente chegar na próxima janela, que vai ser no meio do ano! Então tem que melhorar a posição do Vasco, beleza? Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu comentário, de fidelizar no like, compartilhar, seguir nas redes sociais e deixar os nomes aí dos zagueiros! E aí, um possível esquema tático aí que você ache bem bacana, beleza? Dessa vez não tem mais reiniciar, a gente tá no patch de MPS 2.0! E agora vai direto, que vai, que vai, que vai, né? Tamo junto, fideliza no like! Até o próximo episódio, abração, fui! Life is good! Tchau, tchau!